Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico de uma forma rápida, simples e definitiva para o concurso da PM Bahia? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, está aqui, tudo lindo, tudo maravilhoso. Olha aqui, raciocínio lógico de forma rápida, simples e definitiva para a PM Bahia. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa base. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative a notificação, o famoso sininho. Ativando a notificação, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E claro, baixe o material da aula. Marcão, aonde está o material da aula? Eu estou perdido aqui no baile, Marcão. Quero saber onde está o material. Está aqui, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Sempre na descrição, colocamos o link do material da aula. E agora, vamos à nossa prova real de que o método MPP funciona. É o que motiva a gente estar aqui, diariamente, passando esse conteúdo de qualidade para vocês. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana do André Rocha. Vamos lá. Fala, mestres. Vim aqui dar meu depoimento. Eu que agora estou no terceiro ano do ensino médio, não sabia nem dividir direito. Sempre tive na cabeça que odiava matemática, porque, justamente, quando eu estava no sexto ano escolar, tive muita dificuldade com essa matéria. Não importava o que fizesse, não conseguia aprender. E acabei desistindo, naquela época, da matemática. E sempre fui empurrando com a barriga depois daquilo. Hoje em dia, agora no terceiro ano, tenho sonhos e percebi o como foi prejudicial nunca ter aprendido bem a matemática. O MPP mudou a minha vida. Olha a transformação. Ele me fez ver que a matemática não tem que ser temida. Só bem aprendida. E agora, realizado. E agora, realizado por, nessa aula, superar meu trauma dessa matéria e, finalmente, pular a barreira que iniciou todo o meu trauma com a matemática. Muito obrigado. Vocês são demais, André Rocha. Preciso falar mais alguma coisa? Pessoal, isso é que faz a gente estar aqui, diariamente, passando um conteúdo de qualidade. Isso que empurra a gente para frente. Se eu estou chateado, somos seres humanos. Tem dia que a gente acorda meio triste. Problemas da vida. Enfim, todo mundo tem. Somos, como eu falei, somos seres humanos. Mas, quando a gente olha um relato desse, realmente, é a prova real de que estamos no caminho certo e o nosso propósito maior está sendo atingido. É o que eu sempre falo no início das aulas. Transformando sonhos em que, pessoal? Em realidade. Trabalhamos aqui com sonhos de vocês. E, cara, eu tenho certeza, se você seguir, passo a passo, colocar em prática tudo o que ensinamos aqui, vai dar tudo certo e o seu sonho será realizado. Legal? Então, vamos para cima da PM Bahia. Energia lá em cima, caneta e papel na mão. E vamos dar início às nossas aulinhas. Tudo lindo? Legal? Então, vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram. Precisando de seguidores. Está aqui. Muito simples. Para você colocar lá. Arroba Marcão MPP. Vai lá que eu estou te esperando para a gente trocar uma ideia. Marcão, quero trocar uma ideia contigo. Vai lá que a gente bate um papinho. Beleza? E agora, pessoal, sem mais, 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 mais. É na cabeça, para cima da IDFC. Vamos lá para mais uma aulinha para a PM Bahia. Então, simbora, pessoal. Olha aí. Admitindo que P e Q são falsas. Deixa eu apagar aqui. É o inimigo já agindo na nossa aula. Admitindo, vamos lá, que P e Q são falsas. E R é verdadeira. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, questãozinha de tabela verdade. Vamos analisar a primeira proposição. Está aqui. P, seta, Q. Mas antes de a gente trocar uma ideia, vamos relembrar a representação simbólica de cada conectivo lógico. Repete aí na sua casa. E, ou, 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 C, então, e C e somente C. Marcão sensacional. Então, vamos lá. Repete aí na sua casa. E, ou, 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 C, então, e C e somente C. Beleza? Relembramos aí os conectivos. Então, já sabemos que a setinha, por isso que eu sempre troco uma ideia antes, para não ter gritaria lá na frente. Já sabemos que a setinha, vou colocar aqui, a setinha é o C, então. A setinha é o C, então. E o que diz a tabuada do C, então, pessoal? Então, pessoal, em outras palavras, só tem um caso que dá falso. Só tem um caso que dá falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Numa linguagem nossa, método MPP, na malandragem, qual é a técnica que nós adotamos para memorizar essa regrinha? Vera Fischer é falsa. Então, como é que vai funcionar a tabuada do C, então? Apareceu a Vera Fischer, que é o V com F, o resultado é F. Não apareceu a Vera Fischer, não apareceu o V com F, o resultado é V. Então, vamos analisar aí o primeiro caso. Está aqui, P e Q são falsas. P e Q são falsas. Então, o P é falso e o Q é falso. Pergunto, apareceu a Vera Fischer? Apareceu o V com F? Não. Se não apareceu o V com F, o resultado é verdadeiro. Então, já sei que a primeira proposição é verdadeira. A segunda já é o C e somente C. É a bicondicional. Vamos relembrar a tabuada lógica da bicondicional? É a dupla seta. A bicondicional é a dupla seta. O que diz a tabuada da bicondicional? Iguais da V, diferentes da F. Então, repetindo. Iguais da V, diferentes da F. O que você entende por iguais? Duas verdadeiras ou duas falsas? Então, quando isso acontecer, o resultado é verdadeiro. Iguais da V. Só você lembrar. Diferentes da F. O que seria diferentes? Uma verdadeira e a outra falsa? Ou uma falsa e a outra verdadeira? O resultado vai dar o quê, pessoal? F. O resultado vai dar falso. Então, sem trocar muita ideia, vamos analisar a segunda proposição lógica. Tranquilidade. Vamos lá. O P. Qual é o valor do P? O P é falso. Qual é o valor do R, Marcão? Está aqui. O R é verdadeiro. Vamos lá. Perguntinha. Iguais. Vou até ajeitar aqui. Eu tenho um toque. Iguais ou diferentes? Diferentes. Então, se elas são diferentes, o resultado dá F. Legal? Então, o resultado da segunda é falso. Beleza. Vamos analisar agora a terceira proposição. Tem ali o conectivo O. O V é o O. O que diz a tabuada do O, Marcão? Então, tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Legal. Pô, Marcão, entendi. Então, no O, só tem um caso que dá falso. É quando tudo é falso. Qualquer outra combinação de resultados vai dar verdadeiro. Então, simbora. É a matemática. Eu falo que isso aqui é igual à matemática. Eu tenho que resolver o parênteses. Só que lá dentro do parênteses, olha o cara que está aqui dentro. É o O. Então, vamos lá. O P é falso. O P é falso. E o R é verdadeiro. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Não é isso? Caso contrário, dá V. É tudo F? Não. Então, o resultado, pessoal, é V. O resultado aqui do parênteses é V. O que? O que é falso. O que é falso. Opa! Vera Fischer é falsa. É o único caso no C, então, que dá falso. Não vou nem trocar ideia com vocês. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Nunca será. Então, tem vários macetezinhos para a gente memorizar. Resumindo. V com F dá F. É o único caso que dá falso no C, então. Matamos aí a terceira proposição. Passamos aí para a última, pessoal. Negação de P. Seta aqui. Já sabemos que a setinha é o C, então. Negação do P. O que a negação faz? Ela inverte o resultado. Como o P é falso, a negação dele é verdadeira. Legal? Se o P é falso, a negação dele é verdadeira. Negar é inverter. O que é falso? O que é falso? Opa! Apareceu a Vera Fischer? Sim. Se apareceu a Vera Fischer, o resultado é falso. Vera Fischer é falsa. V com F dá F. Então, pessoal, está aí os resultados. A primeira é falsa. Perdão. A primeira é verdadeira. A segunda é falsa. A terceira é falsa. E a quarta, a proposição é falsa. Isso aí aparece aonde? Na letra E de Eu Vou Passar na PM Bahia. Gostaram da primeira questão? Tinho Marcão foi passo a passo? Dá o seu gostei. Se esse vídeo está sendo importante para você, dá o seu joinha. Deixa aí os comentários quando acabar o vídeo com sugestões. Porque isso aí, pessoal, vai sempre ranqueando o nosso vídeo, a nossa aula. E assim, com certeza, podemos ajudar aí mais pessoas. Simbora para a próxima questão. Ainda nessa parte de tabela verdade. Olha aí. A proposição composta R é igual a P seta Q. Onde P e Q são as proposições seguintes. Ora, sabe-se que a proposição R é falsa. Logo, aí ele quer saber a conclusão. O que nós podemos tirar de verdadeiro dessas informações? Então, vamos lá, pessoal. Vou até colocar aqui. A proposição R... Opa. Deixa eu melhorar isso aqui. A proposição R... Nada mais é que a proposição P seta Q. E ela é falsa. Ele fala que essa proposição aqui é falsa. Bom, na questão anterior já trocamos uma ideia. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Bom, Marcão. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vera Fischer é falsa. Legal. Então, já sabemos que a proposição P é verdadeira e que a proposição Q é falsa. Só que a proposição Q é composta. Ela é uma disjunção. Ela é composta. Ela é uma proposição composta com O. Qual é o único caso no O que dá falso? Só tem um caso no O que dá falso. Coloca aí no bate-papo. É quando tudo é falso. Né? No O dá falso quando tudo é falso. Então, André é policial. É falso. E Luiz é professor. É falso. Beleza. Fiz a análise das duas proposições. Agora, eu vou tirar aqui as conclusões. As conclusões. Deixa eu desligar aqui. As minhas conclusões. Espera aí. Vai fazer barulho. Deixa eu desligar isso aqui. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer, pessoal. Deu tibum aqui. E eu estou tentando aqui apagar. Deixa eu apagar aqui. Esses celulares xing-lingues são demais. Então, pessoal, está aí. Conclusões. Vamos lá. Da proposição P. Qual a conclusão que eu posso tirar dela? Que o Adriano é fotógrafo. Sim ou não? Então, a primeira conclusão aqui é essa. Adriano é fotógrafo. Fotógrafo. Lindo demais. Da proposição Q. Aí eu tenho duas frases. Em relação a André ser policial. Está aqui. André é policial. Isso é falso. Então, o que é verdade? Que o André... O André não é policial. Luiz é professor? Luiz é professor? Isso é falso. Então, o que é verdade? Que o Luiz não é professor. Lindo. Agora que eu tenho aqui as conclusões, eu posso analisar. Vamos lá. Vamos ver se a letra A é verdadeira. André é fotógrafo. Perdão. Adriano é fotógrafo? Verdadeiro. André não é policial? Verdadeiro. E Luiz não é professor? Verdadeiro. Ou seja, tudo V dá V. Então, pessoal, com certeza, a única opção que é verdadeira é a letra A. de aprovado na PM Bahia. Show de bola? Beleza? Passamos agora para a próxima questão. Só que a próxima questão já entramos aí na matemática. Está lá no nosso edital. Porcentagem. É um tema que eu posso dizer assim, né? Eu sempre falo para os meus alunos. Quer um tema certeiro na tua prova? Porcentagem. Por incrível que pareça. Então, vamos lá. Olha a questãozinha de porcentagem da IBFC. Sabendo que 40% de um televisor custa R$ 960,00, então, o valor do televisor com 10% de desconto é igual... Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar o valor total do televisor. E o total sempre vale quanto? 100%. Isso é o basicão, né? Quando a gente começa a aprender porcentagem. Então, aqui na questão, ele fala que 40% vale quanto? 960. Aí, o que a gente vai fazer? A regrinha de 3. Então, 100% vale X. Aí, encontramos o quê? O valor total do televisor. Legal? Então, o primeiro passo é esse. Encontrar o valor total do televisor. Então, vamos lá. 40% equivale a 960. 100% corresponde a quanto? A X. Aí, eu vou cruzar, né? Com certeza, se o percentual é maior, com certeza o valor vai ser maior. Então, elas são diretamente proporcionais. Aí, eu cruzo. Aí, vai ficar 40X, ó, tranquilão, igual a 960 vezes 100. X vai ser igual a 960 vezes 100, dividido por 40. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. 960 dividido por 40, vai dar 24. Tudo lindo. Deixa eu ver se eu cortei aqui as outras questões. Deixa eu voltar, que eu estou ali. Não, não cortei aqui essa. Só cortou um pedacinho. Ainda bem que não atrapalhou a solução. Eu vou até sair daqui, porque eu fico emocionado. Aí, eu esqueço que eu estou ali. Eu vou olhar aqui para o lado, para o meu retorno, para fazer a transição. Deixa eu sair daqui, senão acaba cortando a questão e você não visualiza. Então, vamos lá. Qual é o valor de X, Marcão? X vai ser igual a 24 vezes 100, que vai dar 2,400. Então, 2,400 é o valor total. É o valor do televisor. É 2,400. Só que ele quer saber esse valor com 10% de desconto. Aí, pessoal, goiabada, né? 10% de 2,400 vai dar 240. Então, com 10% de desconto, o valor do televisor seria 2,400 menos 240. Isso aí vai dar 2.160. Gabarito, letra A, aprovado na PM Bahia. Deixa eu dar uma olhadinha para cá. Tudo ok? Não cortou nada? E simbora para a próxima questão. E aí, pessoal? Vocês estão gostando dessa aula? Está legal? Show do milhão? Não minta para o Marcão. Está legal? Então, pessoal, vamos lá. Vou te fazer um convite. Eu vou aproveitar esse momento para te fazer um convite. Olha como é que eu sou legal. Se parássemos aqui com essa aula, já seria sensacional, né? Nessa sexta-feira à noite, tudo mais. Mas estou aqui para te fazer um convite. Vamos lá, pessoal. Semana que vem vai rolar a Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico MPP. Para você participar, basta você fazer a sua inscrição aqui, no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você quer acabar, de uma vez, com o medo da matemática, quer aprender todos esses macetes e mais algumas coisinhas aí, que só quem participar da aula vai aprender, basta você fazer a sua inscrição no link que está aqui embaixo. Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. Vamos quebrar tudo. Semana que vem é o grande dia. As aulas serão no dia 9, 11 e 13 de dezembro. Faremos três aulões especiais somente para a galera inscrita nesse link que está aqui embaixo. Então, pessoal, não fique de fora que esse aulão realmente vai te surpreender. E, claro, tem várias novidades no meio desse aulão que eu não posso contar, porque aí perde a graça. Só quem participar desse aulão vai ter acesso a essas novidades. Legal? Então, te espero lá na Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico MPP. Legal? Voltamos agora para a nossa questão. Olha aí. Questãozinha de probabilidade. Vamos lá. Uma urna tem 100 bolas numeradas de 1 a 100. Se uma bola for sorteada nessa urna, a probabilidade de que ela apresente um número maior do que 51 e menor do que 60 é... Então, pessoal, para quem gosta de fórmula, eu poderia fazer essa questão até de cabeça. Mas tem uma galera que não acredita. Então, vamos lá. Para os infiéis. Vamos lá. Probabilidade de um evento. Método MPP. É o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Então, vamos lá. O total nada mais é que o total de bolas na urna. Que seria o quê? 100. O que eu quero? O que eu quero é sempre a pergunta. Então, a pergunta é a seguinte. A probabilidade de um número, que ela apresente um número maior do que 51 e menor do que 60. Então, olha aqui os elementos. Vamos lá. Seria 52. Poderia ser o 53, 54, 55, 56, 57, 58, e 59. Então, dessas 100 bolas, o que eu quero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu quero 8. Das 100, eu quero 8. Aí, é só jogar na formulazinha. Probabilidade. é o que eu quero sobre o total. Então, pessoal, o que é porcentagem? É toda a fração com denominador 100. Então, aqui, pessoal, na verdade, é a mesma coisa que 8%. gabarito, letra brava. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Pode acreditar. Essa foi a nossa última questãozinha. Mas não vai embora. Não vai embora. porque tem aqui uma surpresa para você que está se preparando para a PM Bahia. Ainda há tempo, pessoal. Natal, ano novo, tem todo ano. Tem todo ano. Só o que está em jogo aqui é a sua estabilidade financeira, é a sua vida, é você poder dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho, para a sua família. Então, pessoal, está aqui o nosso curso específico para a PM Bahia. E esse curso, ele está com 3 bônus, pessoal. Está sensacional. Tem a parte de raciocínio, de tipos de raciocínio, que é a parte de raciocínio dedutivo, indutivo. Nós explicamos isso passo a passo para vocês. Arrebentou muita gente na prova da Cabo de Santo Agostinho, que foi o mesmo edital. Mas aqui estamos preparando você para você realmente arrebentar e não dar mole em nenhum assunto do seu edital. Então, fizemos com muito carinho esse curso. Está aí o seu presente de Natal. Agora é com você. Ah, Marcão, quanto custa? Qual é o valor? Pessoal, eu te garanto que o valor desse curso dá menos do que uma pizza do final de semana. Se você parcelar, se você olhar mensalmente o valor desse curso, ele dá menos de uma pizza do final de semana. Então, clica aqui no link do curso e lá está todas as informações. Se realmente você está interessado, você vai clicar aqui e lá tem todas as informações para você. E no final, vai ter lá o valor do curso. Legal? Firmeza? Então, pessoal, é isso aí. Vamos agora à nossa mensagem. Primeiro passo para você ser aprovado é você acreditar que é possível. Que é possível essa transformação. Por isso que criamos aqui essa frase. O impossível é possível. Pessoal, basta você acreditar. O primeiro passo é você acreditar em você. Que essa transformação ela é possível. Basta você acreditar. E compramos essa briga com vocês. Legal? Estou te esperando lá no curso. Espero que você tome a decisão mais certa. Por quê? Como eu falei, é o seu futuro que está em jogo. Um forte abraço, uma boa noite e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço.